Meu nome é Francisco, hoje vamos dar início ao treinamento de Líbero, vamos fazer executar praticamente a parte de defesa. Esperemos que vocês gostem do vídeo e curtam a nossa página. Nós vamos iniciar um trabalho agora da Líbero, aquecimento, para só a movimentação, onde a atleta tem que tocar na bola antes de ela cair no chão. Então o professor lança a bola na rede e a Líbero tem que tocar antes de cair no chão. Apenas um aquecimento para iniciar os trabalhos de Líbero. Nós vamos iniciar o trabalho de Líbero, no qual ela afetou uma defesa na paralela e depois ela vem com a defesa diagonal. Lembrando que sempre o Líbero tem que retornar à posição inicial de defesa para depois sair para a movimentação, vamos mesmo. Nós vamos iniciar um trabalho de Líbero, onde ele sai da 6. O mesmo tem que fazer a defesa na linha. O importante é que ele chegue na linha, né, toque na bola. Se possível, essa defesa tem que vir para a posição 3. Nós vamos iniciar um trabalho de Líbero, que nesse trabalho a Líbero vai fazer uma defesa próxima da linha, como se fosse um ataque central, né, e após a defesa, ele executa um levantamento, como se o levantador tivesse defendido a bola para a posição do oposto. Nós vamos iniciar agora um outro exercício, que a Líbero vai sair à posição inicial, fazendo uma defesa voltada para o bico e, após isso, ela vai fazer uma execução de levantamento para a ponta. O professor faz o lançamento da posição 1, como se o levantador tivesse defendido. vai! bora bora chega vai rodou nós vamos fazer um trabalho onde ela tem que colocar em quatro bolas vai isso vai bom estamos finalizando mais um tema nessa semana hoje nós estamos fazendo o trabalho de líbero executamos praticamente a parte de defesa e contamos com as líbeis da escola Sabrina Santos, Isabela e Giovana conto com você e curte a nossa página